O assunto é a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que vai gerar consequências institucionais imprevisíveis. Aliás, previsíveis. Vai ser um horror para o Brasil ter o Bolsonaro fazendo barba, cabelo e bigode do Congresso com gente tão devedora de favores a ele, muito mais na Câmara do que no Senado, obviamente, porque ali é... Fábio, ele vai ser chantageado o tempo todo. Esquece. Mas até aí, o problema é o seguinte, que essa gente é tão sem caráter nenhum que com dinheiro você vai resolvendo, entendeu? Quem vai sofrer mesmo é o contribuinte brasileiro, porque a conta vem para nós aqui. A manutenção, essa é uma relação de prostituição. Essa que é a história. Vão prestar os favores todos que o Bolsonaro quiser para suas taras e perversões, mas vão cobrar uma fortuna. É uma relação prostituída. Vamos ver a noticiaria como é que está? Para a gente poder começar a interpretar e criticar. Você entrou na cabeça, Lira vence, dissolve o bloco rival, mas promete neutralidade. Quebrou a promessa logo depois do discurso de posse. Lu, por favor. Vamos lá, começar, porque tem que respirar hoje, né? É isso. O nariz é chato, o nariz tapado, né? O duro é ler isso tudo com o nariz tapado, com o mau cheiro, né? Vamos lá. Candidato do presidente Jair Bolsonaro, deputado Arthur Lira, foi eleito ontem à noite e presidente da Câmara em primeiro turno, com 302 votos. Contando com a distribuição e promessa de cargos e emendas pelo Planalto, o parlamentar colheu uma vitória folgada em um pleito que era visto como equilibrado. Em seu primeiro ato, dissolveu o bloco do adversário Baleia Rossi, tirando assim partidos adversários da mesa diretora. A vitória foi mais ampla do que vinha sendo prevista. Baleia teve apenas 145 votos e os demais candidatos somados receberam 56. Pois é, essa é a síntese do que aconteceu frio, né? Aí o que aconteceu? O cara ganha a eleição, vai lá e baixa um ato imperial. Isso aí, ó. Em primeiro ato, Lira revoga uma decisão do Maia. Logo após ser eleito, desculpa, logo após ser eleito presidente da Câmara, deputado, dissolve o bloco de Baleia Rossi, adia a definição de cargos para a mesa diretora. O primeiro ato imperial do Bolsominion, que está lá à frente da presidência da mesa da Câmara agora. Lu? O primeiro ato de Arthur Lira, progressista de Alagoas, como presidente eleito da Câmara, desagradou a dez partidos, todos de oposição à sua candidatura. Ele anulou uma decisão tomada horas antes por seu antecessor Rodrigo Maia, e com isso tenta esvaziar ainda mais poder desse grupo na casa. Além de eleger o presidente, os deputados iriam definir a composição da chamada mesa diretora, grupo formado por outros seis parlamentares, sem contar os suplentes. Na prática, Lira desfez o bloco de apoio à Baleia Rossi, formado por dez siglas, que somam 211 deputados. O ato de Lira ocorre após Maia aceitar a inclusão do PT no grupo, mesmo após o fim do prazo, que se encerrou às 12 horas desta segunda-feira. O partido alegou problemas técnicos do sistema de registro. A decisão do agora ex-presidente da Câmara gerou protestos do deputado Progressistas, que chegou a bater boca com Maia durante reunião mais cedo, e ameaçou judicializar a questão, mas depois recuou. Muito bom. Vamos para a próxima notícia antes de comentar? Concordo, o PT pisou na bola com esse negócio do horário. Quando você tem um inimigo à espreita, você não pode dar mole, sabe? Se eu gostei de... Ah, não, entregou seis minutos atrasado. Mas por que esperou até o horário limite? Por que não fez isso antes? Aí faz de improviso, dá isso. Confusão geral, agora justiça, coisa toda, confusão criada. Dando chance para o bolsonarismo de triturar qualquer movimento de oposição aí. Não é o bolsonarismo, é o centrão, Fábio. Tem que ficar bem claro isso. O centrão não é o bolsonarismo. O centrão, na realidade, vai ser cobrado. Eu quero saber como é que estão os bolsonaristas hoje, vendo o Bolsonaro abraçado com o centrão. Ele acabou nos braços do centrão. Aquele que o Heleno falava que era o bloco da corrupção. Não foi isso que o Heleno falou? Então, o governo do Bolsonaro é isso. Está abraçadinho lá. inclusive porque não tem nem projeto. Ele correu porque já com dois anos de mandato tem mais de 60 pedidos de impeachment dele pelos erros que ele cometeu e pelas afrontas contra a Constituição. Muito bom. Fernando, põe a próxima, por favor. Para a gente poder completar esse assunto. Vamos lá. Mota para a gente tela grande. Maia, fim da gestão em guerra com os aliados e rompantes de retalhar. Mas que macheza, né? O macho alfa, Rodrigo Maia, com toda a sua vontade de... Nossa, de produzir... Está aí, olha a manchete. Que nininha. Mas está aí, olha. Maia, fim da gestão em guerra com os aliados e rompantes de retalhar, Lu. Olhos marejados, semblante carregado, tapa na mesa e xingamentos. A despedida de Rodrigo Maia da presidência da Câmara foi marcada nesta segunda-feira por embates com aliados e rompantes. Ao encerrar quatro anos e meio no comando da Câmara, Maia teve uma das maiores derrotas de sua trajetória na política. O DEM, partido que ele já presidiu, decidiu deixar o bloco de apoio à Valeia Rossi. Olha, eu não diria que eu fiquei com pena do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia construiu com as mãos isso que fez, mas as lágrimas que escorreram dos olhos dele são lágrimas de arrependimento, com certeza, viu, Floresta? Porque é o seguinte, é um sujeito que começou nanico, egresso, baixo colépto, nunca deveria ter saído, assumiu em alguns momentos a proeminência do Legislativo, mas não teve consistência nem densidade para dar continuidade a isso. quer dizer, é um sujeito assim, igual a qualquer outro, que volta agora para a sua irrelevância lá no baixo colépto da Câmara, agora desprovido de partido, desprovido de apoio, ou seja, com uma mão na frente, outra atrás, hein, Floresta? Pois é, ele... Para dizer a verdade, depois do Ulisses Guimarães, a Câmara não teve mais um grande nome no comando da Casa. O Ulisses, muitos podem não gostar dele, mas ele era um homem culto, com uma noção de realidade, de saber como conduzir aquele legislativo, né, e para falar a verdade, era um grupo de parlamentares muito, mas muito melhor do que esse que está aí, né, a gente foi piorando, 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 e chegou nisso, né? O Lira é o Eduardo Cunha piorado, né? É isso que ele é, né? Ele já chega tendo que responder a questionamentos de participar de desvio de duzentos e tantos milhões lá em Alagoas, né? Esse é o perfil dele. E é um sujeito vingativo, né? Age com o fígado, né? O que é ruim para o Bolsonaro, hein, Bolsonaro? Esse cara aí é traíra, né? Ele já, a primeira coisa que ele fez, né, foi tirar o PT, né, da mesa, né, o partido com maior bancada de deputados, ele vai e quebra o esquema, né, que é montado pelas bancadas, e tira a primeira secretaria do PT, porque disse que atrasou seis minutos para entregar lá a sua... o seu posicionamento no bloco do Baleia Rossi, né? Agora, essa briga vai para o Supremo, né? Começou mal, porque o cara assume e já está sendo contestado no Supremo, né? Ou seja, a gente já sabe o que vem pela frente aí. E eu vou dizer uma coisa, Fábio, se o Bolsonaro está achando que ele está na boa agora, porque é o seguinte, ele perdeu as eleições, ou seja, esses deputados, né, sabem que o Bolsonaro perdeu as eleições do ano passado, sabem que o Bolsonaro perdeu o discurso com relação à pandemia, porque fez uma atrapalhada imensa, nós estamos pagando um preço enorme, econômico e sanitário, por conta da inconsequência, né, dos atos tomados por esse capitão, né? Então, assim, esses deputados que se colocam, né, pegando todos os cargos, porque ele disse que vai criar ministério, que vai dar o Ministério das Cidades para o filho do ACM, né, o ACM neto, né, o ACM neto, né, ou seja, o DEM destroçou, está em pedaços, né, o PSDB também perdeu a identidade, parte do PSDB está atraída pelo bolsonarismo, pelo poder, né, para pegar os cargos, que é isso que eles querem, cargos e as emendas que vão dar a eles o direito de dizer aonde vai ser investido recursos que o Bolsonaro destinou para ganhar essa votação. Então, é o seguinte, quem tem mais poder hoje não é o Bolsonaro, é o Lira, porque ele tem a caneta e tem ali na gaveta mais de 60 pedidos de impeachment, né, então, assim, tanto o Congresso como o Bolsonaro, né, estão numa linha contrária daquilo que a população disse na eleição passada, né. Nós vamos assistir, provavelmente, cenas muito parecidas com o que a Dilma Rousseff sofreu, né, quando teve o centrão do lado dela, né, porque para governar ela teve o centrão. Essa maioria não existe, né, eles estão ali para fazer negócios e traem com maior rapidez. Então, vamos aguardar, né, eu acho que o presidente do Senado tem uma formação melhor, Fábio, ele é um sujeito mais ponderado, mais preparado e qualificado, né. Agora, o líder da Câmara agora é um sujeito que tem um perfil muito parecido com o Eduardo Cunha, que, aliás, ele se aproximou durante todo o processo de impeachment da Dilma, ele estava coladinho ali com o Eduardo Cunha, né, São Farinha do mesmo saco. Obrigado. Obrigado.